Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala de vó sem dente que eu fico liçado. Track Mania, já vamos aqui fazer o quê? Já vamos fazer um esquenta pro... Pra DLC. Pra nova DLC. Nossa, velho. Caracamente fiz de ser viado, mas é um gay também, é verdade. Ô, não sei se é só pra mim, mas o meu GTA tá dropando aqui, meio bugado. É, aí também já é um problema seu, Ricardo, se você se desmuda. É, é, vem bem por aí mesmo. Você tá preocupado com alguma coisa, Caio? É correr fantasma? Cadê o Caio? Cadê o Caio? Cadê o Caio? É fantasma, é fantasma. Corrida de ouro, carai. É fantasma? 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 Cala a boca! Responde aí, carai. Porra. Cala a boca! Aí, mano, e olha só, já começou. 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 Começou fudendo. Que porra! Não, vamos, vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Alá. Não, não empurra não. Não empurra não, mano. Aaaa, tá uma música top, hein. Por que que o cara desceu aqui? Ah, é pra mim ele tem que descer. Consegue fazer isso? O que? Esse som aí? Esse som? Tá, consegue. 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 Faz ao vivo! 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 Quem sabe faz ao vivo! Faz ao vivo! Só que ele faz no cavaquinho! Peraí, meu! Quero ver! Ele vai tocar o cavaco agora! Ó, sem se empurra! Vai tocar o cavaco! É mesmo! Ah, caralho! Vai meter o dedo no cavaco! Vai pegar o cavaco, minha estrela preferida do YouTube! Valeu, Dudu! Tamo junto! Nossa! Tem que embrassar! Ai, ai! Pô, vai ter uns caras arrombados mesmo! Puxei! Puxei! Isso aí tem o que mais tem! Jogar a gente fora! Meu Deus do céu! Não, mas isso aí é normal! Ah, porra! Eita, eita! Cadê? Uma coisa normal! Fica da puta me jogou pra fora! Cadê o tio Exidio? Eu não sei! Ah, isso! Peguei! Eita! Pô, o cavaco é ruim demais, maluco! Ah, cara! Eu errei ali! Ah, eu também! Caralho, cara! O Caio falar que tem que... Caralho! Não! O que o cavaco fez agora, que passou na live maluco, ele caiu sozinho! Foi muita burrice! Eu também errei no mesmo lugar! Caralho! Ali foi muita burrice! Mano, os caras são... Isso! 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 Ai, já é o esquenta da nova DLC isso aqui, mano! Não, é... Caralho, que horror isso! Eita! Eita porra! Dois pontos! Valeu, galera! É nóis! Pra onde que vai aí? Não, dois pontos! Tá, mano, olha só! Ah, tu mega lodou, cara! Tua pontuação é menos vinte, porque tu é viadinho! Caralho! Eu não consegui fazer isso aqui, cara! Eu consegui! Caralho! Pera, velho! Poxa, é grê! Não, não, ô, ô! Ah, tem um lixo aqui! Sem empurrar! Sem empurrar, meu! Caramba! Nossa, cara, é difícil! É um loto! É um loto! Foi achado um monte de focoas, tudo da luta, velho! Aí! A mãe dele pegou na privada assim, olha, eu vou criar! Olha que bonitinho! 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 Parece uma criança! Vamos criar! Vai, sir! Será que morde? Caralho, que merda, velho! Será que morde? Será que ele morde? Será que ele morde? Será que morde? Será que ele morde? Caralho, tem que ser muito embrasado isso aqui, velho! Oh, o que que tem que fazer? Eu não sei! Oh, na moral, na moral! Ai, meu Deus do céu! Eu abri o celular hoje lá, menino do céu! Nossa, beleza! Ótimo! Parabéns! 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 Pô, hashtag menino! Hashtag menino! Te abriu dentro do celular, mano! Mas menino! Galera, vocês ouviram aí, né? Depois é... Não, você tá de bullying aí, com ele, porque... Né? É o viarão do caralho! Mas menino! 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 Mas menino! Mas menino! Ai, ó! Ah, cara! Bom... Tirem as suas... Ah, mano! Tirem as suas conclusões aí! É, cara! Ó, vamos devagarzinho! Vamos de gafazinho! Vamos de gafazinho! Vamos de gafazinho! Ó, gafazinho! Ó, os gafazinho! Ó, os gafazinho! Vai, careca! Ô, mano! Ô, louco! É, o dia que falhou... O dia que falhou... O dia que falhou... O que que é? Ó, aí! Peguei, filha! Peguei! Ah, não, velho! São três voltas, é isso mesmo? Não, eu fiz uma! Que eu não deixei a bichinha passar a boca! Eu também! Não deixa, velho! Fica batendo! Tem um sujo que fica esperando a gente ali passar! Eu estou em décimo segundo! Puta! Cê tá na... Cê tá atrás de mim! Ah, mano! Os caras ficam parando ali no posto looping, cara! Eu tô em décimo onze! É, então! Tem um sujo que fica esperando a gente ali! Ah, mano! Galera, se nega! Galera, se nega! Tamo junto! Muito obrigado pela presença de todos, hein! Postando aí! Ah, cara! Meu Deus! Isso! Joga no PC! Semana que vem eu vou fazer um GTA no PC! Beleza, galera? Então fica ligado aí, pessoal! Que faz parte do comando no PC! Emburra mesmo! Ah, mano! Não é possível! Eu sou muito burro, velho! Semana que vem eu vou fazer um GTA no PC, tá? Eita! Ah, vai com um bom... O comando... Isso! 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 Não! Depois eu vou querer escutar isso aí! Pra ver se eu falo! Ah, não deu! Eu tô com deficiência! Cara! Ai, cara! O cara eu tô errando um bagulho ridiculamente fácil, sabe? E os cara vai empurrando a gente! Nossa! O cara saiu do carro, velho! É, mano! Ah, se saiu do carro vai começar a meter bala em todo mundo, quer ver? Daqui a pouco! Não tem como ser do carro, é padrão! Ah, é! Não, mas tem mundo que saiu! Tem mundo que saiu! Nossa, tem mundo que saiu! Ele caiu! Acho que o Hugo tá fumando! É, ficou uma coinha da hora aí! Esse cara... Onde você conseguiu? É da boa? Menino! 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 Essa é da boa! Eu, sei lá, uma hashtag menino ia ser bagulando agora, hein? O que vocês acham? A hashtag menino, menino! 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 Boiola! Menino! Vai, Gabriel! Mano, se você se empurra ali, velho! Meu Deus! Mano, salve pra geral, tamo junto! Isso! Muito obrigado pela presença de todos, hein? Ah, tô errando no... Isso, velho! Nossa, o carro é alfíbio, cara! Carecamente o cu... Do exílio inescente... Eita, não entendi nada ali, hein? Isso! Nossa! Ô, caralho! Carecamente vai dar salve pra gente! Salve pra geral, galera! É nóis! Esse carro... Aquele parece carro anfíbio, só fica dentro d'água, filha da mãe! De merda do cavalo! Expulsar esse mítico ali, ó! Ele fica esperando, filha da puta! Não, mano! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Que isso! Menino! O carro não vira, gente! Menino! Menino! Ai, você que não sabe jogar mesmo! Que granola! A hashtag... Menino! Menino! Cadê a hashtag? Meninamente! Amigo dos meninos! Meninamente! Anderson! Salve Anderson! É nóis! Salve pra geral, galera! Muito obrigado a todos! Tamo junto, hein! Não tem! Eu consegui do outro lado, que não tem nada a ver com a corrida! Sai! Não, não é possível, cara! Não tem nada a ver com a corrida! Realmente, agora, eu acho que atacou aqui o... Mas eu vou na ACD! E aí, já começa o tiroteio aí! Porra, carecão! Olha só, cara! O carecão entrou ali do nada, velho! Não! Tá de brincadeira, velho! Ah, mano! Olha esse... Quem é que chamou essa coisa? Cara, isso aqui parece ser tão fácil e não é, velho! Não, não é! Não é! Seria fácil se os caras parassem de rodar! Exatamente! Seria fácil, a galera parassem de bater a gente, velho! Conseguiu fazer a segunda volta! Batendo, jogando, a gente fora, mano! Puta que pariu! Os caras ficam batendo, vão ficar roçando ali! Tá roçando, cara! Tá roçando, cara! Caralho, velho! Hashtag roçando! Tá roçando em você aí, ou você? Não! Tirei que roçando em você! Tá, mano! Tá roçando, velho! Mas menino, tão roçando em você! Mas menino! Mas menino! Tão roçando, puta! Tão roçando aí? Puta que me pariu, velho! Menino, menino! Mano, eu tô... Eu tô... Ai, velho! Que gay! Ai, caralho! Quero disputar isso! Esse tá o quê? Menino! 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 Não pegou cheque na ponte, cara! Nossa, que pariu! Os pessoal tão terminando aí, cara! Caralho, velho! 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 Ah... Menino! Menino! Essa parte tá difícil! Menino! Menino! Essa parte tá difícil aqui! Não, essa é menino! Eu já acabei a corrida! Menino! Menino! Cabei de acabar! Como é que é? Cabei de acabar! Eu consegui... Nossa! Cabei de acabar! Menino! Cabei de acabar! Menino! Ah, vai tomar nua! Essa porra! Aqui! Sai! Sai, Mega! Sai, Mega! Aí! Filha da... Tá muito feio! 130 likes! É nós! Tamo junto! Ah, tomei NC de novo! Menino! Conta uma novidade! Vamos suicidar! Vou pular da cadeira! Vamos cuidar, né? Eu vou ter que sair aqui, pessoal! Mas menino! Já fizeram a vontade lá! Menino! Você já vai sair! É! Menino eu vou ter que sair!